Já vimos que a temperatura nesse final de semana vai continuar caindo um pouquinho E aí o que é melhor nesse tempinho fresco que uma comida bem quentinha Então hoje no Jornal do Meio Dia temos aquele quadro especial JMD na cozinha Com uma receita descaldada que você vai aquecer nesse final de semana Então vamos juntos aprender essa receita maravilhosa? Olá pessoal, mais um sabadão, mais um JMD na cozinha no ar E hoje a receita é com um convidado que esses dias ensinou a gente a fazer um baguncinha delicioso E hoje vai ser um escaldado, não é Nilson? Isso mesmo, hoje nós vamos fazer o escaldado, a temperatura está caindo aí direto Estamos nesse finalzinho de julho do nosso inverno cuiabano E aí a gente vai fazer o escaldado, que é o que todo mundo gosta, né? Quem é que não gosta de um famoso escaldado cuiabano, né? E a gente já tem aqui os ingredientes Vamos falar um pouquinho dos ingredientes que nós temos aqui Essa quantidade que você colocou, seria para quantas pessoas? Essa quantidade é para quatro pessoas, seriam quatro porções Quatro porções individuais Então vamos lá, os ingredientes, o que nós temos aqui? Vamos, aqui tem cinco dentes de alho Uma cebola média Dois tomates 250 gramas de frango desfiado Já é só temperar com sal e pimenta mesmo, né? Cozinha, desfia ele Aqui nós temos meia xícara de molho de tomate Oito ovos Uma xícara de farinha de mandioca E dois litros de água E para finalizar também, eu coloco o cheiro verde, né? Que é a cebolinha E o ingrediente principal, que eu falo que é um truquezinho a mais Que é o tomilho, para dar um sabor especial E a páprica também O que vai primeiro para a panela aqui nessa receita? Primeiro a gente vai colocar o fio de óleo, né? Aí depois nós vamos fritar o alho, a cebola E logo em seguida nós vamos colocar o tempero Sal, a pimenta, o tomilho, a páprica E depois nós vamos colocar o nosso frango E misturar nesse tempero Aí depois nós vamos acrescentar um bolho de tomate E vamos colocar a água E para finalizar nós vamos engrossar com a farinha E por último os ovos Primeiro a gente vai colocar o óleo Logo em seguida vamos entrar com o nosso alho Esse alho eu já bati ele, gente Então já está todo processadinho Vamos amassar ele aqui junto com a cebola Para eles irem soltar todos os sabores do nosso escaldado Aqui a gente já vai entrar com o nosso tomate Aqui o tomate a gente já pode temperar já ele Vamos temperar A gente já coloca um pouquinho do sal Sal e pimenta Ah, Nilson, parece que é muito sal Não é, gente A gente vai colocar a farinha ainda Então a farinha acaba roubando Um pouquinho do sabor do sal E no final a gente experimenta Para ver se está bom ou não, né? Já temos aqui os legumes praticamente todos refogados Isso, aí a gente vai tirar o nosso tomilho O tomilho mesmo era só para dar aquele saborzinho Na nossa base, vamos falar assim Aí a gente vai entrar com o nosso frango Tá? O frango já desfiado Vamos colocar O nosso molho de tomate Dá uma mexidinha aqui Em seguida a gente já pode entrar com a nossa água Bom, já levantou fervura aqui É hora de colocar a farinha Isso, demora mais ou menos uns 5, 6 minutos Levantou a fervura Aí nós vamos colocar a farinha aos poucos, gente Bem devagarzinho mesmo E a gente vai mexendo Vamos colocar muito de vez Não, até justamente para não encaroçar O nosso escaldado E aí a gente vai mexendo Com toda a delicadeza mesmo Vamos mexendo devagar Nessa parte assim, você pega e abaixa o fogo Não é no fogo alto Nós vamos colocar bem devagarzinho Esse é um dos segredos, não é? Isso, esse é um dos segredos Porque se eu jogar a farinha agora aqui Tudo de uma vez E no fogo bem alto Vai virar um caroço Uma bolota de farinha E não é isso que a gente quer, né? A gente quer que a farinha incorpore E vire aquele caldo grosso Que todos nós cuiabanos sabemos Como que é o escaldado Bem grosso e bonito, né? Ele fica sedoso, eu falo, né? Você olha assim, tá bem bonito mesmo E nesse processo aqui Enquanto ele tá cozinhando A gente já pode colocar os nossos ovos Vamos lá O ovo também é outro segredo Gente, vamos colocar bem devagar Ó Vamos abrir um buraquinho aqui Aí vamos colocar outro aqui Eu sempre falo espalhar bem ele Não concentrar num lugar só Vamos colocar outro aqui Outro aqui Os ovos Vejam, agora é hora de abrir a panela Pra ver se tá tudo certo, né? Pra ver se tá tudo perfeitinho, né? Vamos lá E olha Os ovos estão cozidos E não quebrou nenhum, né? Que é bem importante, ó Aí eu sempre faço aquele segredinho assim, ó A gente dá uma mexidinha nele E tá tudo certo, olha Ficou cremoso Não ficou aquele ovo cozido total A gente já desliga Esse caldado coiabano sem ovo não tem, né? Não tem Não tem mesmo E vamos lá, gente Ó, tá pronto pra servir Vamos colocar aqui pra vocês E como acompanhamento tem que ter aquela torradinha, né? Isso Uma torradinha, né? Uma torradinha normal Você pode fazer em casa mesmo Uma torradinha é só colocar no forno Coloca uma manteiguinha, um azeite, uma ervas E um pouquinho de cebolinha E o cheiro verde fica a critério Tem gente que gosta e tem gente que não gosta Eu deixo opcional da pessoa, né? Não coloco na panela a pessoa que vai optar de colocar ou não